Olá, clan! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E olha só, o vídeo de hoje é sobre um caso que eu conheci através de um filme quando eu estava assistindo e eu nem sabia que era real, só que aí bateu a curiosidade, né? Eu fui lá pesquisar e realmente, gente, esse caso existiu. Só que diferente do filme, ele não foi tão leve assim, nem tão engraçado como tentaram passar dentro do filme. E esse filme, gente, eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem conhecido, assistido, principalmente quem está ligado aí no mundo da academia, fisiculturismo, tá? Porque ele é muito conhecido, muito famoso, principalmente dos atores, né? Que interpretaram os personagens principais e é sobre ele o vídeo de hoje. No Pei No Gay é um filme de ação e comédia dramática que conta a história de um instrutor de academia e seus companheiros que tentam sequestrar e roubar um empresário. Estrelado por Mark Huenberg e Dwayne Johnson, o The Rock, é um filme de humor leve e violência extremamente pesada, já que conta a história de como esses homens mataram duas pessoas de forma fria e extremamente atrapalhada. Porém, diferente do filme, o caso que aconteceu na vida real não foi nem um pouco engraçado e é ele que vamos conhecer hoje. Não se tem muitas informações sobre os principais envolvidos nesse caso, então eu vou para onde tudo começou. E tudo começou com Mark Shealy, um empresário bem sucedido de Miami, além do sul da Flórida, que tem uma empresa de contabilidade. E ele conheceu Jorge Delgado por meio da esposa dele, que já trabalhava com Mark, e Mark acabou contratando Jorge para trabalhar com ele em uma empresa de hipoteca que ele iria abrir. Os dois começaram a trabalhar juntos e se tornaram grandes amigos e, em seguida, se tornaram sócios. Mark considerava e confiava tanto em Jorge que lhe forneceu as senhas dos alarmes de segurança da sua própria casa. Jorge Delgado malhava em uma academia chamada Sunji, que era o ponto de encontro dos apaixonados por fisiculturismo, e o gerente dessa academia se chamava Daniel Lugo, que já era um grande amigo de Jorge e a estrela principal desse caso. Daniel sempre esteve muito presente na vida de Jorge, tanto que depois que Jorge e Mark se tornaram amigos de confiança, Daniel sempre estava presente nas reuniões de negócios ali com eles, mas, diferente de Jorge, Daniel Lugo não era nem um pouco agradável e nem confiável, e ele sempre falava na frente de Mark sobre golpes que ele já tinha dado em outras empresas e Mark ficou muito preocupado com aquilo. Ele até chegou a pedir para que Jorge se afastasse de Daniel, mas isso não chegou a acontecer. Até que Mark começou a perceber coisas estranhas na contabilidade da empresa, que ele e Jorge eram sócios e questionou ele sobre transações envolvendo algumas contas bancárias. Jorge se negou a explicar os desvios de dinheiro que estavam sendo feitos, então Mark decidiu cortar todos os laços econômicos e pessoais que tinha com Jorge. E foi então que Daniel disse a Jorge que acreditava que Mark estava roubando ele desde quando eles se tornaram sócios, e chegou até mesmo a mostrar um documento provando tudo isso. E foi aí que Daniel disse que eles deveriam sequestrar Mark e fazer ele pagar tudo que ele tinha roubado. Então os dois contrataram alguns homens e eles se chamavam Stevenson Pierre, Kyle Winx, Adrian Dorbal e John Raymond, que também malhavam na academia que Daniel trabalhava. Após várias tentativas fracassadas de sequestro no dia 15 de novembro de 1994, Mark foi sequestrado pelo grupo de homens que ficou conhecido como Gang Sun Jin. Mark foi mantido em um armazém que a gang alugou especificamente para o sequestro, e ele ficou o tempo todo vendado, já que os homens pretendiam manter a identidade deles em anonimato. O objetivo de Daniel e Jorge era que Mark passasse todos os seus bens para eles por meio de um documento, e para isso eles precisariam de uma lista detalhada da fortuna de Mark. Porém, ele se recusou e foi espancado e ameaçado, e só aceitou assinar o documento quando a gangue ameaçou estuprar a esposa de Mark na frente dele, caso ele não assinasse. E para garantir a segurança da família, Mark só assinou os papéis depois que a sua esposa e filhos estavam fora do país. E no meio daquilo tudo, é óbvio que ele acabou reconhecendo a voz de Daniel Lugo, e entendeu que apenas Jorge Delgado poderia ter passado todas aquelas informações para a gangue. Mark passou todo o dinheiro para eles, e depois de quase um mês de cativeiro, a gangue decidiu que precisava matar Mark, porque provavelmente ele sabia quem eles eram. Daniel decidiu que a morte de Mark deveria parecer um acidente, então fizeram Mark beber bastante álcool, e depois Daniel bateu o carro de Mark contra um poste, e o colocaram bêbado dentro do carro batido, e depois jogaram bastante gasolina e botaram fogo. E apesar de Mark estar preso dentro do carro em chamas, ele conseguiu se soltar de alguma forma e sair do carro. Então eles atropelaram Mark duas vezes e foram embora, porém ele não estava morto e foi socorrido. Quando Mark acordou, ele estava em um hospital, com a pélvis quebrada, queimaduras e paralisia temporária. Mas ele lembrava de tudo e contou à polícia, porém a história era tão absurda que os policiais não acreditaram em nada, e como ele tinha álcool no sangue, a polícia acreditava que na verdade ele era um rico inconsequente, que tinha passado uma noite bebendo e sofreu um acidente. Enquanto isso, Daniel, Jorge e sua gangue ficaram sabendo que Mark estava vivo no hospital, então planejaram ir até lá e matar Mark sufocado. Na cabeça desses caras, tudo parecia muito simples, era só ir até o hospital, um ou dois homens altos e musculosos com certeza passariam despercebidos pela recepção, e eles terminariam o serviço e ninguém desconfiaria deles depois. Porém, Mark imaginava que isso poderia acontecer, então pediu transferência para outro hospital fora da cidade, e contratou um detetive particular para provar tudo isso que ele estava falando, e com isso Daniel e a gangue acreditou que Mark não voltaria mais com medo, e começou a dividir os bens entre si e a morar na casa de Mark, e chegaram a dizer que eles eram das forças de segurança dos Estados Unidos, e que Mark tinha tido problemas com o governo e que teria sido deportado com a família. Tudo muito louco e realmente parece cenas de um filme de ação de Hollywood, mas eles não pararam por aí, e é aqui que o caso fica surreal. Um dos integrantes da gangue ficou sabendo de um empresário muito rico, o húngaro Frank Griga. Frank fez fortuna por meio de uma empresa de sexo por telefone. Isso mesmo, ele ficou rico com isso. Adrian, um dos membros da gangue, foi apresentado a Frank e a namorada dele, Cristina Furton, por meio de amigos em comum, e logo Daniel também os conheceu. E foi Adrian que deu a ideia de Frank ser a próxima vítima de sequestro e extorsão, e Daniel concordou. O plano seria o mesmo usado contra Mark, e para atrair Frank, eles disseram que eram investidores, e chegaram a marcar reuniões para mostrar planos, investimentos para Frank. Nas primeiras tentativas, eles não conseguiram porque ele não se interessou por nada. Então, no dia 25 de maio de 1995, eles decidiram convidar Frank e a namorada dele para um jantar na casa de Adrian, para falar sobre negócios. Eles começaram a jantar, conversar, e a noite foi indo. Até que Adrian e Daniel convidaram Frank para ir a uma sala de computadores para falar sobre um suposto investimento. Cristina ficou na sala, aguardando. Depois de algum tempo, Adrian e Frank começaram a brigar, e Adrian acabou matando Frank enforcado. Cristina, que estava lá na sala, acabou escutando toda a confusão, e foi até lá. E ao chegar, encontrou Frank desacordado. E ela começou a gritar, e para fazer ela parar, eles acabaram aplicando a injeção de rompum, que é tipo um tranquilizante para cavalos. Enquanto Cristina ainda estava dopada, eles tentaram fazer ela falar as senhas de segurança da casa e dos cofres, mas ela não falou, e depois de algum tempo, o efeito do tranquilizante foi passando, e ela começou novamente a gritar, e eles acabaram aplicando mais duas injeções, que infelizmente foi fatal, e ela acabou morrendo. Depois disso, Adrian e Daniel levaram os corpos para um armazém, e dois dias depois dos assassinatos, eles desmembraram os corpos, cortaram as cabeças, pés e mãos, e tentaram queimar essas partes para dificultar a identificação dos corpos, mas não conseguiram. E como eles não conseguiram queimar as partes principais da identificação de um corpo, eles separaram essas partes, e o restante dos restos mortais, eles colocaram em um tambor, onde descartaram em um lago da cidade. E gente, esses caras são tão sem noção, que eles se preocuparam em separar as partes de identificação, mas não estavam nem aí, em descartar um tambor com restos humanos, em um lago onde pessoas iam todos os dias, e era super movimentado, vai entender. A gang ainda tentou entrar na casa de Frank, porém, como eles não conseguiram as senhas de segurança da casa, eles roubaram apenas o carro em que Frank estava dirigindo, no dia do assassinato, que era um Lamborghini amarelo. Depois disso, eles foram até o apartamento de Adrian ampar tudo, porque estava tudo sujo de sangue de Frank, né, parede, tapete, carpete, incluindo um sofá preto que eles tinham roubado da casa de Mark e do primeiro crime. No dia seguinte aos assassinatos, a governanta que trabalhava para Frank chegou na casa e encontrou ela vazia. Apenas o cachorro da família estava latindo, sem água e comida. Aquilo não era algo comum e ela ficou muito preocupada. Após ligar para o casal e não ter respostas, ela ligou para uma amiga de Cristina, e elas ligaram para amigos e familiares deles, que também não sabiam onde eles estavam. Então, a polícia foi acionada e as investigações começaram. Às sete e meia, em 31 de maio de 1995, Lloyd Alvarez, um amigo de Frank, viu o Lamborghini amarelo dele sendo dirigido por alguns estranhos. Então, Lloyd seguiu o carro e reconheceu Daniel Lugo e avisou a polícia. Enquanto isso, o detetive que Mark contratou já estava reunindo provas contra Daniel e sua gangue e já tinha até mesmo levado essas provas até a polícia, mas como eu disse para vocês no início do caso, a polícia não achou aquilo muito interessante e nem tão verídico assim por achar que Mark era apenas um rico, bêbado e inconsequente. Porém, quando os nomes desses criminosos voltaram para a delegacia e novas denúncias, a polícia achou isso muito estranho, então se reuniu com o detetive de Mark e eles começaram a investigar os dois casos juntos. No dia 2 de junho de 1995, a polícia cumpriu mandatos de buscas nas casas de Daniel Lugo, Jorge Delgado e Adrian Dorbal. Daniel ficou sabendo desses mandatos e tentou fugir para as Bahamas, mas foi preso cinco dias depois de Nassau por uma força-tarefa de várias agências que o trouxe de volta em um voo comercial para Miami. Na casa deles foram encontrados objetos roubados de Mark, o carro de Frank e vários vestígios de sangue de Frank e Cristina. Daniel e seus parceiros foram presos e no dia 10 de junho, Daniel decidiu revelar onde os corpos foram descartados. Jorge Delgado ajudou a polícia com informações e detalhes sobre os crimes. Os tambores foram encontrados, mas dentro não tinha as cabeças, pés e nem mão das vítimas, dificultando a identificação como eles planejaram. O corpo de Cristina só foi identificado por meio do número de série do silicone dela, que correspondia exatamente com os registros mantidos pelo seu cirurgião plástico. O julgamento dos envolvidos começou no dia 24 de fevereiro de 1998 e foi um julgamento extremamente longo e caro, que apresentou mais de 1.200 evidências físicas e 98 testemunhas. Daniel Lugo e Adrian Dorbal foram condenados de 39 acusações. Entre elas foram assassinato em primeiro grau de Frank Griga e Cristina Furton em acusações e condenações separadas, tentativa de assassinato em primeiro grau por Mark Schiele, sequestro, extorsão, tentativa de extorsão, porte de armas e muitos outros. Eles foram condenados à pena de morte em 17 de julho de 1998. Daniel continua no Corredo da Morte e Adrian teve a sua pena revertida para prisão perpétua. Jorge Delgado, por ter ajudado nas investigações e ter testemunhado a favor do Estado, pegou duas penas de 15 e 5 anos de prisão e, após 7 anos de prisão, foi liberado. Em 2008, ele foi preso novamente por roubo, mas foi libertado depois de um ano de prisão. Carl Winks foi condenado a 10 anos de prisão, Steven Sampierre foi condenado a 7 anos e John Raymond se declarou culpado de sequestro e foi condenado a 8 anos de prisão. Hoje em dia, apenas Daniel e Adrian continuam presos. Após o lançamento do filme No Pay No Gay, Mark e a família de Frank e Christina voltaram a público para dizer o quanto estavam decepcionados em saber que Daniel e a sua gangue seriam representados em um filme que não mostrava nenhum terço da barbaridade e da crueldade que eles cometeram durante os crimes. E, pelo contrário, seriam interpretados por estrelas de Hollywood de forma leve e engraçada. E esse foi o caso de hoje, gente. E aí, vocês conheciam esse filme ou, pelo menos, o caso ou imaginavam que esse filme foi baseado em um caso real? Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Deixem também o que vocês acharam do vídeo e também deixem sugestões para novos vídeos que eu vou adorar pesquisar e trazer cada um deles, tá? E é isso. Se cuidem, não falem com estranhos e até a próxima. Tchau!